Com muita alegria, estamos aqui conversando com o Dom Antônio, com o Dom Fernando, com o Paulo de Celso, a respeito desse grande projeto, e esse projeto tão bonito que é a Rota do Rosário. Eu já o conheço há algum tempo, sou entusiasta dele, e eu vim aqui reafirmar o meu compromisso para que esse projeto se torne cada vez mais realidade. Que nós possamos fazer do turismo religioso a oportunidade para que pessoas, para que romeiros, para o desenvolvimento da nossa região. Eu, algum tempo atrás, estive junto com o prefeito Luiz Antônio, com o padre Celso, com o Dom Fernando, lá em Brasília, e no Ministério do Turismo. E naquele momento nós assumimos um compromisso, que nós daríamos uma emenda individual nossa, no valor de um milhão de reais para o orçamento de 2011, para que nós pudéssemos auxiliar a transformar, então, esse grande sonho em realidade. E nessa visita a Dom Antônio, eu reafirmei o compromisso que tenho, e ser o deputado da Rota do Rosário, que continua lá em Brasília, trabalhando e trabalhando bastante para que esse grande projeto seja cada vez mais sinônimo de desenvolvimento de fé da nossa gente, de fé das pessoas, mas, acima de tudo, que seja também a oportunidade para que nós tenhamos mais renda e mais desenvolvimento para o nosso Norte Câmara.